Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 3 de Minecraft com mods Ultimate. Ultimo episódio exploramos a ilha Custin, terça galera ilha frucuante e fizemos esse espaço aqui na nossa casa. Hoje nós já vamos trabalhar por aqui tá? Mas será o seguinte, eu vou começar a ação com esse pretentúrio, transformando em pedra lissa. Aí qual cara ali faz trabalho eu vou pegar madeira. Já cresceram com a safo de isso ali. Eu não sei quem aquariçar o modpack, mas vou aquariçar. Lembrando, se vocês gostam que eu quero essa série, deixe seu like tá? Dependendo, eu posso até fazer uma live stream de Minecraft com mods Ultimate para vocês, tá? O tempo que vocês quiserem, pode ser de duas a quatro horas, tá? Olha como ficou aqui por cima. Esse espaço aqui eu vou ver o que posso fazer, tá? Galera, nesse espaço aqui que eu abri. Vocês podem até carro sequer se vocês saem nos comentários, tá? 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 Bom galera, temos aqui o modo de tirar por cima e o céu. Aqui quem adiciona mais blocks e construções, só não sei como eu vou conferir para esses blocks aqui galera, alguns blocks podem estar espalhados para ir para procurar, eu posso atécar uma minerada de peciaço, mas se isso eu posso fazer life swing com vocês cara, vou aproveitar esse meio tempo até eu vou abrir mais um espaço aqui. Aqui na nossa casa Aqui 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 Hoje Aqui Eu vou falar se a ruide que eu plantei em cuestión, mas faça não. Mas enfim. Eu vejo se quer fazer picareta com ponte, tá, então eu não preciso nem me preocupar com a caísse mais, tem um novo espaço que eu coloquei aliás que eu vou usar para uma sala de fornalha galera, é uma ideia que eu posso fazer isso é porque é Cooper, eu acho que vai ser mais pintos que é o Crafts yeah 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 Só que isso aqui conheça com os tintes, porque a gente vai ser excelente para tintes. Opa, você quer essa sala ser essa maior, cá. Opa, você quer essa? O próximo espaço que eu só vou sair é esse. Então eu acho que até galera, eu fui atrás de pedras. Vou pegar a comida até primeiro. Bom, só temos 7 minutos de feed. Vou fazer o seguinte, vamos puxar por aqui. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Enter. Quem vai saber que sai ele. Eu ponho esse aqui para não lançar problema. Eu ponho esse aqui para não lançar problema. Assim galera, olha como ficou, só quero ver aqui se queimou com mod e esse tipo U, esse tipo é legal ou não, se for na águia, senão aí é mais um mod para eu aqualiçar no modpack. Aí eu acho que vai ter que ser uma atualização. E esse. E aqui galera, para cá eu pôr que estava a ser uma porta para outro lado. E para cá galera, acho que eu vou pôr, pego e clico aqui e refazer um espaço maior nos próximos episódios. O que eu pensei aqui para fora era um prédio com industrial craft. Tipo se eu não tinha qualquer minhas máquinas. No dia seguinte. Certo galera, aí eu vou ver se instala um mod de minimap para o próximo episódio, tá? Então eu vou ficar com esse episódio por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Tchau. Tchau.